Bem-vindos à Escola de Princesas, onde as princesas são as professoras que vão te ensinar muitas coisas legais. Se eu pudesse fazê-lo entender, é que eu não vejo as coisas do jeito que ele vê. Não entendo como um mundo que faz coisas tão maravilhosas, possa ser tão mal. Tenho aqui uma porção de coisas lindas nesta coleção, posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo. O meu tesouro é tão precioso, tudo que eu tenho é maravilhoso, por isso eu posso dizer, sim, tenho tudo aqui. Sejam bem-vindos à Escola de Princesas. Eu sou a Ariel. E eu sou o Príncipe Eric. E nós viemos direto do nosso castelo para dizer a vocês que a APPSP faz 90 anos e quem ganha o presente, isso mesmo, é você. Uma escola real de princesas com participações muito especiais. Tem eu, o Príncipe Eric, também tem a Branca de Neve junto com a Madrasta. Tem a Fera. Ah, é, tem a Bela e a Fera. O Aladim. O Aladim, a Jasmine. Olha só, quantos personagens legais que vão te ensinar coisas incríveis. Olha só, eu, Ariel, tenho muitas coisas preciosas. Mas o mais importante e o mais precioso é receber você aqui na nossa incrível Escola de Princesas. Onde você vai aprender e, o melhor, se divertir junto com a gente, não é? Com certeza. E aprender o quê? Ah, é. Agora vamos às aulas. Vamos ver o que vocês aí vão aprender de super divertido. Nessa aula, comigo e com o Príncipe Eric, você está recebendo as boas-vindas à Escola de Princesas, onde você adquiriu a sua vaga. E você havia me perguntado sobre as nossas aulas, não é? Sim. Ah, então vamos lá. Na aula com a Aurora e a Malévola, você vai aprender a como cuidar da pele e deixar ela parecendo um pêssego. Vai aprender também a como se maquiar direitinho, como pegar o pincel, como passar um blush. Mas olha só, em todas as aulas é muito importante você ser super fusionada por um adulto, tá bom? Pra não cometer nenhum errinho e também pedir a permissão antes de usar a maquiagem, lavar o rosto com os produtos, tá bom? E maquiagem de preferência pra idade de vocês, tá? Isso na aula da Aurora e da Malévola. E sabe, Eric, eu fiquei sabendo que a Malévola deu até uma repaginada no look dela. Ela começou a usar rosa. Foi mesmo? A Malévola? A Malévola. A Malévola, aham. Vocês acreditam nisso? Ai, vocês vão ter que ver. Na aula da Aurora e da Malévola, tá bom? Então prestem bastante atenção que tá bem divertida. E a Branca de Neve? Uh, a Branca de Neve. Nossa amiga Branca de Neve ensina Educação Positiva. E sabe quem tá fazendo uma participação especial na aula dela? Os anões. Não, a Madrasta. A Madrasta? Uhum. Educação Positiva com a Branca de Neve e a Madrasta. A Madrasta tá aprendendo bastante coisa sobre Educação Positiva. Coisas que ela não sabia. E Educação Positiva é muito importante para nós adultos, também os papais e as mamães, pois é um método muito diferente de aprendizado e que você pode aplicar nas crianças e em tudo. Educação Positiva é muito boa, gente. E além do mais, é com a nossa doce e querida Branca de Neve. Ah, e tem também a aula de etiqueta e bons modos, né? Bons modos com a Bela e a Fera. Porque a Fera, nesse meio tempo, ele virou fera de novo, depois virou príncipe, depois virou fera de novo. Porque assim, você sabe que quando acontece uma feiticeira, joga um feitiço muito poderoso, muitas vezes ele não é acabado por completo, né? E é o que nós digamos, por conta da minha voz, e teve a Ursula, a Bruxa do Mar. Foi tudo muito terrível na nossa história. Mas você vai aprender bons modos com a Bela e a Fera. A como se comportar em todos os lugares, como comer direitinho, como usar as palavrinhas mágicas com muita sabedoria. E sempre agir com educação, pois isso tem que fazer parte do seu dia a dia. Até a Bela me ajudou com algumas coisas. Quando eu virei humana, eu não sabia quase nada aqui no mundo de vocês. Não é à toa que hoje em dia eu até ainda penteei o meu cabelo com os gargos. É, eu tenho que mudar esse hábito. E eu notei mesmo que a Fera tá muito mais educada. Tá, tá sim. A Bela deu um grande jeito, uma grande aula de bons modos pra ela. Ah, é, e tem também no tapete mágico, hein? Direto de agrava. Jasmine e Aladim. Eles vão te ensinar bons modos também e também bons hábitos. Hábitos. É tudo juntinho, porque a Jasmine e a Bela, elas sempre se acompanham, gostam muito de ler muitos livros. Então, bons hábitos e bons modos você vai aprender nessas duas aulas. Os bons hábitos com a Jasmine, ai, são tantas coisas. Você vai aprender a como escovar os dentinhos. Ela deu até uma aula para o Aladim também. E de higiene? Higiene, isso mesmo. Porque o Aladim precisa muito de higiene. É, você também já tentou conversar com ele, né? Ah, eu já. Mas ele é muito teimoso. O Aladim é muito teimoso. Mas eu acho que agora com as aulas da Jasmine, ele vai aprender muitas, muitas coisas. A como tomar banho, trocar de roupa, assim, diariamente, que é muito importante, não é? Eu acho que vocês aí tomam banho sempre, não é? Olha. Hum, estamos de olho, hein? Trocar a roupa, por mais que você goste muito daquela sua roupinha, é muito importante trocar, não é? Colocar ela lá para lavar, passar um perfume de criança, né? E sempre escovar os cabelos. Com o garfo, com a escova, mas é bem melhor que uma escova, tá bom? Eu prometo que eu vou parar de escovar com o garfo. E o Christopher e a Ana? Hum, verdade. Ainda temos uma participação super especial do Christopher. Na verdade, o Christopher é muito guloso. É muito guloso mesmo. A Ana já me falou que tentou fazer várias receitas para ele, e mesmo assim ele come todas antes de ficarem prontas. Você vai aprender na aula da Ana, com a participação do Christopher, receitinhas da Masterchef Ana. E olha... Ai, eu já sinto o cheirinho daqui. Eu acho que a gente tem que contratar a Ana, viu? Ah, eu também acho. Pra trabalhar aqui no castelo. Porque, olha, eu fiquei sabendo que as receitinhas dela são incríveis. E que ela aprendeu tudo isso pra poder alimentar o Christopher melhor, o Sven, o Olaf, até mesmo a Elsa. Porque, assim, às vezes você tá enjoado, né? Daquela comida de todo dia, daquela comida de sempre, do mesmo café da manhã, café da tarde. Então, por que não inovar, não é? Com a Ana, você vai aprender uma receitinha muito especial e muito gostosa. Mas lembre-se, sempre peça a ajuda de um adulto. Combinado? Então, se divirta e, olha, aproveite bastante. Coma muito a sua receitinha que você vai aprender com a nossa querida Ana. Se a receita eu posso saber ou é segredo? Ah, não. É segredo pra todo mundo. Mas, olha... Vamos ter que assistir, hein? Envolve pizza. Envolve pizza. Você adora, né? Ah, eu amo qualquer coisa. Então, presta atenção na receitinha aí da Ana. Também temos a aula da Moana. Acreditam? Moana? Moana! E a Moana veio dar uma repaginada total. Sabe o que ela ensina? Água de coco. Não, era bom também, né? Vou dar essa dica pra ela. Como fazer água de coco. Legal. Mas a Moana ensina moda e vestimenta. Dá pra acreditar? Olha só. Ela ensina você como você pode, assim, agir, montar o seu próprio look e, assim, fazer várias coisas divertidas. Por isso, abra o seu guarda-roupa, puxe as gavetas da cômoda e inspire-se junto com a nossa querida Moana de Moto Nui. E a Elsa. Ai, é verdade. Também temos. Não podemos esquecer as nossas irmãs tão queridas, não é? Na aula da Elsa, você vai aprender chá real. Isso mesmo, gente. Como tomar um verdadeiro chá real. Você sabe o que é um chá real? Um chá de verdade. Não, Eric. Ai, ai. Esses príncipes, viu? Um chá real é um chá da realeza. Ah. Entendeu? Igual eu faço quando eu convido as minhas amigas princesas pra virem aqui no castelo. Entendi. Eu aprendi com a Elsa. Nós montamos um chá real muito legal. E a Elsa vai ensinar você como você pode impressionar suas amiguinhas, os convidados da mamãe, do papai, com apenas um pouquinho de inspiração e educação. Esse chá real é muito importante para todos nós. Eu até aprendi como segura a xícara. Tem umas coisas que são erradas, né, na etiqueta do chá real. Igual, você tem essa mania, Eric, de levantar o dedinho quando vai tomar chá. Eu tenho? Tem. E não pode. Não? Não, é falta de educação. A Elsa vai até explicar isso na aula dela. Tá vendo? Isso é um detalhe muito importante no nosso dia a dia. Porque eu fiquei sabendo que isso aqui é um pouco falta de educação, sabe? Você fica meio metido, alguma coisa assim. Ah, entendi. Mas a Elsa vai explicar melhor pra vocês na aula dela. É chá real com a nossa querida rainha do gelo, Elsa. Eu vou até pedir mais algumas dicas pra ela pra poder montar um chá real assim pra todo mundo. E você pode montar um chá real até virtual, sabia? É? É. Ó, igual você. Nós estamos aqui no nosso castelo, não é? Você pode ligar por uma videochamada para o Aladim e montar um chá real e conversar com ele por videochamada. Se ele estiver muito longe, né, no caso dele. É bem legal. E um chá real tem café? Ah, pode ter café também. Pode ser café real, pode ser chá real, pode ser suco real. Tudo que vocês quiserem, gente. Então podem, assim, abusar das ideias. Então vocês podem comer de tudo, podem fazer um chá real, assim, só com salgado, só com doce. Varia muito. Depende do gosto de vocês, né? Vocês podem até usar a receita da Ana, do pão pizza, no chá real. Tá vendo? Contou o segredo agora. Ai, é! Tirei dela. É verdade. Mas como saber fazer, é só assistir. É, você não sabe. Então não tirou meu segredo ainda. Ah, e tem mais uma aula, que é a nossa aula final, que é com a nossa querida clássica Cinderela. Isso mesmo, a minha amiga Cinderela. E ela vai te parabenizar por você ter conseguido assistir todas as aulas. E o melhor, prestando bastante atenção. Se você conseguiu chegar até a aula da Cinderela, significa que você está pronta ou pronto para se tornar uma princesa ou um príncipe. Isso mesmo. E você pode ser também um herói, assim como o Christopher. O Christopher, de certa forma, ele é um herói. Ou o Aladdin. Ou o Aladdin. O Aladdin também é o nosso herói da nossa história, não é? Por mais que eles se tornem príncipes, eles têm a força de um herói, pois eles nunca desistiram do amor pela sua princesa. Espera, eu também sou um herói. Não, você é um príncipe. E um herói. É verdade, você me salve. Ele também é um herói. Na verdade, todos os príncipes são heróis. E assim como vocês, meninos. Vocês têm uma força gigante dentro de vocês. Então é só buscar no coração e agir. E assim como as meninas, também são grandes princesas e grandes heroínas. Pois vocês nunca desistam dos seus sonhos. E se você acredita em seu sonho, é só ter muita força e muita fé que é possível realizar. Assim como a Cinderela realizou o dela, não é? Todos os sonhos são lindos. O mais importante é nunca deixar de sonhar. E sempre aprender coisas novas. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa abertura da escola de princesas. Por isso, divirta-se e o melhor, aprendendo! Isso, aproveite! A sua próxima aula é com a Aurora e a Malévola. Ah, eu quero ver, eu quero ver. Ah, então aproveita. Um beijo e vamos separar os pincéis. A gente precisa aprender essa aula. Ah, vamos. Tchau! Tchau!